Tem 14 processos, 48.500, 40.46, 2012, 35 e 54.86, 2008, 23. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição da forma de reposição à conta de consumo de combustíveis fósseis dos valores correspondentes aos combustíveis consumidos acima dos limites estabelecidos pelo Getom Eletrobras e aprovados pela ANEL ou extraviados dos estoques das concessionárias em face de perdas no processo produtivo nos períodos de 1999 a 2005 e de 2006 a 2011. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. No ano de 2005, iniciou-se o processo de fiscalização das usinas de geração de energia elétrica nos diversos sistemas isolados beneficiados com recursos da CCC para aquisição de combustível. Considerando a limitação de dados disponíveis à época e a urgente necessidade de eficientização dos parques geradores beneficiados pela CCC, a fiscalização limitou-se a observar o atendimento aos limites de eficiência de geração no período compreendido entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2005, processo que utilizou os dados de geração de cada usina declarados ao Getom. Como resultado desse trabalho, a SFG notificou as concessionárias beneficiadas pela CCC, excetuando-se a Jari Celulosa S.A., os termos de notificação determinavam a reposição imediata dos montantes de combustível consumidos acima dos limites estabelecidos pelo Getom e Eletrobras e aprovados pela ANEL, relativos ao período de 1º de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2005. No ano de 2007, em nova ação de fiscalizadora, buscou-se determinar o montante de combustível obtido com os recursos da CCC Sistema Isolado, que deveria fazer parte dos estoques das diversas usinas termoelétricas dos sistemas isolados. Conforme descreve a nota técnica 13 de 2011 da SFG, foram constatadas inconsistências entre os estoques de combustível declarados pelas concessionárias e os estoques calculados pela fiscalização para o último dia do período em análise, no caso, 31 de dezembro de 2005. Como resultado desse trabalho, os agentes foram notificados e a fiscalização constatou contradições nas informações referentes ao montante de estoque de combustíveis informado pelas concessionárias em relação aos estoques calculados. Assim, foi determinada a devolução dos montantes correspondentes aos déficits de estoque apurados ou, alternativamente, que fossem apresentadas justificativas fundamentadas para as diferenças de estoques, retificando as informações contidas nos controles de consumo apresentados pela empresa Algeton. Mediante memorando, em 1955 de novembro de 2011, a SFG apresentou, de forma detalhada, a situação de cada concessionária beneficiária da sistemática de ressarcimento do custo de combustível pela CCC. As notas técnicas 48 e 62 de 2012 da SRG apresentaram a análise do tema e o cálculo do equivalente hidráulico propondo os valores definidos dos montantes de combustíveis. É um relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.27.96. Então, trata-se de abertura de audiência pública para discutir os montantes de combustível apurado pela SFG para devolução dos quais deverão ser reduzidos os respectivos equivalentes hidráulicos, já que a CCC reembolsa os montantes de combustível consumidos, efetuando a dedução do chamado equivalente hidráulico. Para efetuar essa conta, considera-se a última taxa de equivalente hidráulico, correspondente a R$ 73,37 por megawatt-hora, e os preços de combustível, segundo o site da ANP, utilizando-se o valor médio de combustível para a respectiva unidade da federação em que se encontra a empresa beneficiária da CCC. Conforme a instrução processual, conduzida pela SRG, em articulação com a SFG, no que tange a determinação de devolução do combustível devido à CCC, observa-se que os documentos, ora submetido à audiência pública, apresentam a situação líquida de cada uma das concessionárias. Além disso, discute-se a forma de devolução dos montantes, bem como o impacto financeiro que possa causar às empresas beneficiárias do reembolso da CCC, com a possibilidade de compensação parcelada, limitando-se a 10% do valor médio de reembolso mensal da beneficiária, nos últimos 12 meses, de forma a não afetar o seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta dos processos relacionados, voto por aprovar a instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2012, e pela publicação do seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à definição da forma de reposição à CCC dos valores correspondentes aos combustíveis consumidos acima dos limites e autorizar a colocação no endereço eletrônico desta agência, no mesmo prazo, do despacho em anexo e as notas técnicas nº 48 e 62 da SRG. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Eu volto com o relator. Também volto com o relator. Eu só vou voltar um pouquinho aqui. Eu acompanho o relator, eu preciso me dar uma resolução. A resolução vai definir critérios isso aí, geralmente? Ela vai definir o critério de como devolver os valores. Poderia ser até dispensado eventualmente, mas achamos que são valores muito grandes, valores importantes, e tem essa questão da possibilidade de diluir isso num tempo maior para não também matar, afetar de maneira relevante o equilíbrio agrônico financeiro, achamos mais prudente fazê-lo. Voltei para discussão as coisas, mas eu voto com o relator. Se a gente decidiu para aprovar a instalação de agência pública, modalidade de tecânico documental em 17 de setembro e 17 de outubro de 2012, para aplicação do respectivo aviso, para colher subsídio com a definição da forma de reposição à conta de consumo de combustível e esforço dos valores correspondentes ao combustível consumido acima dos limites. Se autorizar a colocação de endereço eletrônico da agência, no mesmo prazo, despacho anexo das notas TEC 4862 da SRG.